Bem, a gente vai agora falar de economia. Débora Oliveira está aqui ao meu lado. Tudo bom, Débora? Bom dia, Carol. Vamos lá, né? Copom, finalmente, decisão na mão. Pois é, é algo que já antecipávamos, né? O mercado já previa que isso ia acontecer. O Copom decidiu manter a Selic do jeito que está, 10,5% ao ano. E isso interrompe aquele ciclo de cortes que a gente vinha acompanhando. O Brasil é o segundo maior juro real do mundo quando a gente trazia um comparativo com outros países. Como falávamos mais cedo, numa lista com 40 países, a gente só fica atrás, só fica na frente, no caso, da Rússia, né, Débora? Conta pra gente o que o Copom sinalizou a partir dessa decisão. A gente falava de uma preocupação com o cenário global, mas também com o cenário doméstico. Com o cenário doméstico, e eu vou trazer pra vocês aqui na tela o que tem aqui nesse comunicado, que era a grande expectativa. Tinham duas expectativas, na verdade, muito importantes pra essa decisão do Copom. Primeiro de tudo, né, o mercado esperava entender como que seria essa decisão. Se ia ser dividida, se ia ser unânime, como que seria, porque isso traria uma leitura sobre o Comitê de Política Monetária e também apaziguaria aqueles riscos que a gente teve lá no passado de ingerência ou de leniência do banco na divisão que a gente tinha de interferência política na direção do Banco Central, né, Carol? Exatamente, a possível interferência política, já que na última reunião do Copom teve aquela divisão entre os indicados por Bolsonaro e os indicados por Lula. Exatamente isso. E não foi o que a gente teve agora, a gente teve uma decisão unânime, tá até aqui, ó, essa decisão que foi unânime em manter a taxa básica de juros em 10,5%. O que foi elencado de tudo isso? E vocês lembraram que a gente vinha falando, né, ontem, Carol, do que a gente tinha no penúltimo comunicado? Não mudou muita coisa, não. Primeiro de tudo, o ambiente externo ainda diverso por causa dessa questão da incerteza do corte de juros por lá e isso, claro, acaba impactando também que a economia, o Banco Central vem falando muito disso. Mas se a gente olhar o comunicado, muitos parágrafos ali que estavam direcionados a falar sobre meta de inflação desancorada. Quando a gente fala de inflação de juros, gente, a gente está falando de expectativa, de risco Brasil que a gente mede através dessas taxas, basicamente isso. E quando a gente fala de um juros muito alto ou de uma inflação que vem descontrolada, a gente está falando de um risco fiscal embutido nisso tudo, a gente está falando de um risco Brasil que aumenta quando a gente não tem, por outro lado, um governo ali cumprindo com as suas obrigações fiscais ou com o risco de não cumprir, quando o mercado começa a precificar isso. Então, isso tudo vem elencado também aqui no comunicado do Comitê de Política Monetária, que fala muito sobre essa inflação desancorada, principalmente, Carol, para 2025. Porque, como eu falei já muitas vezes, o mercado olha lá para frente. E para 2025, a meta de inflação está longe de chegar perto do que o próprio governo, do que o próprio Congresso aprovou ali no arcabouço fiscal. Além disso, as políticas fiscais críveis e comprometidas. Isso é uma coisa que veio ali ditada também no comunicado, de que a gente precisa ter política fiscal crível e comprometida com o que a gente teve definido ali no arcabouço, porque isso acaba impactando em juros e inflação. E, por fim, a política, uma postura monetária mais contracionista para poder conseguir fazer com que a meta de inflação de 2025 seja atingida. Porque não é isso que os modelos, por enquanto, do Banco Central mostram. mostram que os juros para 2025 não estão conseguindo, inclusive, convergir para a meta, assim como em 2024. É isso que justifica, então, nesse comunicado. É claro que a gente precisa esperar a ata na semana que vem para entender alguns pontos. Inclusive, o próprio ministro da Fazenda, Fernando Haddad, ele disse que não iria comentar por enquanto, enquanto não lesse a ata do Copom para poder entender tudo o que foi elencado durante essa discussão. A ata do Copom, gente, que sai sempre uma semaninha depois, na semana que vem. E nessa ata, é igual a ata de reunião de condomínio, viu, Carol? Vem tudo ali definido. Só que quando a gente fala de juros a 10,5%, gente, como a Carol muito bem lembrou, o nosso juro real, que é de hoje, de 8,91, o que é o juro real? É a gente diminuir essa taxa aqui da inflação que a gente tem acumulada no ano. Diminuindo isso, a gente tem um juro real, 8,91%. Uma das maiores do mundo inteiro. E isso, claro, tem um impacto. Porque é importante lembrar, e eu mostro aqui na próxima tela para vocês, que um remédio, ele é importante para poder tratar uma doença. Mas quando esse remédio amargo, ele é usado em doses muito exageradas, ele acaba sendo um pouco mais prejudicial do que a própria doença. Então, quando a gente fala de um juro alto por mais tempo, a gente está falando de uma possibilidade de aumento de inadimplência, porque a conta, ela acaba ficando mais cara. O empréstimo, ele acaba ficando mais caro. E muitas vezes, a pessoa não vai conseguir dar conta de pagar isso no final das contas. Então, pode significar aumento de inadimplência. Pode significar o quê? Diminuição de acesso a empréstimos. Porque se a gente tem aumento de inadimplência, os bancos vão dizer assim, opa, eu vou segurar aqui esse crédito, não vou favorecer aqui para o brasileiro, no final das contas. Isso dificulta acesso a empréstimos, dificulta os financiamentos, que ficam com taxas mais elevadas. Então, a população começa a ter menos acesso, porque não é todo mundo que pode pagar uma taxa elevada de financiamento. Aumentam os preços, porque no final das contas, se a gente tem os juros mais altos, precisa compensar, isso daí vai aumentar os preços. Reduz o poder de compra da população, porque quando o juros está mais alto, aí tem aquele outro efeito de diminuir o poder de compra para poder tentar fazer o quê? Diminuir a inflação. Se a gente tem um poder de compra maior, a galera vai para o mercado, o que está acontecendo com a taxa de serviços. Hoje, existia uma demanda reprimida por causa da pandemia, hoje a população está mais empregada, tem uma massa salarial maior, consegue pagar mais por isso, mas essa alta demanda também impacta na inflação. Então, tudo isso é uma roda, uma engrenagem que precisa girar. Mas os juros altos por muito tempo, Carol, também tem um efeito muito negativo. É, no cenário macro você desaquece a economia, no micro é isso, é o impacto no emprego, é o impacto na renda, que justamente são elementos trazidos nas críticas de vários setores da economia, de várias associações que trouxemos há pouco, inclusive está lá no site da CNN Brasil.